Será se esse curso Bot Milion Cassino, que vai te ensinar a você jogar no cassino online, funciona? Vale a pena? Cara, toma muito cuidado com esse curso. Muitas pessoas, muitos alunos no caso, estão querendo o seu reembolso, não tendo resultados com esse Bot Milion Cassino. Então, eu como estou um pouco mais de 5 meses utilizando a estratégia do Bot Milion Cassino, pegando os sinais VIP lá no grupo, quero te falar se funciona, se vale a pena, se realmente você vai ganhar dinheiro apostando no cassino online pela BES365. Então, preste atenção nesse vídeo, porque eu dou certeza que eu vou mudar completamente a sua opinião a respeito do Bot Milion Cassino. Pessoal, esse robô, no caso, é que vai te passar os sinais lá no grupo VIP do Telegram, na hora que você compra o Bot Milion Cassino, você tem acesso a um robô. No caso, são pessoas, né? Vamos dizer assim, pessoas que vão te passar sinais VIP lá no grupo do Telegram, que você vai pegar aquele sinal, vai copiar e vai colar lá na sua conta BES365 no Cassino online, tá? Mas muita gente não tem resultados com esse método, porque pensa que vai estar ganhando muito, muito dinheiro em muito pouco tempo. É por isso que quebram sua banca, não tem resultados, ficam reclamando no grupo, pedindo seu dinheiro de volta e se frustrando. Então, cara, toma muito cuidado. O Bot Milion Cassino funciona, vale muito a pena. Pra você que é iniciante, pra você que é especialista e quer melhorar ainda mais as suas técnicas, quer pegar o grupo de sinais, o Bot Milion Cassino vai te ajudar bastante a você alavancar ainda mais os seus resultados. Mas pra pessoa que é paciente, pra você que quer ter pressa, que quer botar R$100 e quer virar aqueles R$100 em uma semana, R$1.000, R$2.000, não compre, porque não vai acontecer isso. Porque você vai quebrar sua banca muito rápido e não vai ter resultados e vai ficar reclamando lá no grupo de alunos, como tem alguns alunos que estão reclamando. Eu fui conversar com algumas pessoas que compraram o Bot Milion Cassino que não estão tendo resultados e todas elas, sem exceção, quebraram sua banca porque não seguiram o gerenciamento de banca que é ensinado lá dentro do grupo do Bot Milion Cassino. O Bot Milion, pessoal, o Cassino, ele vai te ensinar a você se cadastrar na conta BES365, a você apostar no Cassino Online, vai te mandar algum grupo VIP no Telegram, tá? Vai te mandar os sinais lá no grupo VIP no Telegram, você vai pegar os sinais, vai copiar e vai colar dentro da sua plataforma ali na BES365 no Cassino Online, tá? Basicamente isso. Mas não se preocupe que ele vai ensinar como você configura, como você cria conta, como você saca conta, como você deposita, como é que você começa, quanto é que você deve apostar pra você não perder seu dinheiro. A gestão de banca é muito importante, é um dos principais, como é que eu posso dizer assim, o objetivo lá do produto é você aprender a gestão de banca, porque quando você aprende, cara, você vai ganhar muito, é muito grande mesmo. Muitas pessoas aí não tem nenhum tipo de curso, não tem nenhum tipo de treinamento, faz tudo do jeito que acha, cara, Cassino não é, como é que eu posso dizer, não é sorte, é estratégia, você tem que ter uma boa estratégia pra você ganhar. Por que é que tem muita gente aí ficando milionária, ganhando muito dinheiro com o Cassino Online? Porque eles descobriram algumas brechas, sabem como é que funciona o Cassino. Tem meio que um padrão, lá dentro do Bot Milion Cassino, ele vai te ensinar todo o passo a passo pra você configurar o robô, pra você utilizar as estratégias da forma certa e ganhar dinheiro com as apostas online. Cara, eu tô ganhando muito dinheiro fazendo apostas online no Cassino, tá? Tô ganhando muita grana mesmo, eu vou até mostrar os resultados dos últimos nove dias, tá? Que eu saquei, toda semana eu saco, uma vez por semana, tá? Que eu saquei pra minha conta do Banco Inter o valor aqui pra vocês, apenas com os resultados do Bot Milion Cassino. Eu pego os sinais VIP lá no grupo do Telegram e mando, né, na minha conta do Cassino, no caso da Best365, que é um site onde eu aposto, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês terem noção do tanto dinheiro que eu tô conseguindo apenas jogando, apenas apostando online pelo Cassino, tá? Ó, aqui é o resultado que eu tive, ó, nos últimos nove dias, tá? 2.700 reais, eu investi apenas 300 e poucos reais, tá? Que eu investi, eu perdi no caso, investi 300 e poucos reais, perdi os 300, mas voltou 2.700 reais pra mim. Então, basicamente, cara, eu ganhei mais de 2.000 reais de lucro no Cassino online. Por quê? Porque eu sou bom? Pode ser que eu seja bom, mas eu só comecei a ter resultados, aperfeiçoar minhas estratégias depois que eu entendi como é que funciona o Cassino online, e foi tudo através do Bot Milho Cassino. Então, se você quer ganhar bastante dinheiro no conforto da sua casa, parar de pegar um deslotado, aturar patrão-chefe, não conseguir dormir direito, né, pensando nas contas pra pagar, quer ganhar o dinheirinho, cara, eu super indico o Bot Milho Cassino, fazer aposta no Cassino online, o que vale muito a pena. Muita gente tá ganhando dinheiro, e cara, se você quer mudar a sua realidade financeira, você vai ter que fazer alguma coisa, ou fazer uma renda extra, ou fazer um trabalho extra, porque é aí que você vai conseguir ganhar um pouco de dinheiro a mais. Se você já trabalha, você ganha uma renda extra, no caso o Bot Milho, pode te ajudar a você ganhar dinheiro no Cassino online, de forma mais fácil, em prática, vai te ajudar muito a você não se preocupar mais com tantas contas pra pagar, vai conseguir realizar seus sonhos, o sonho da sua família, conseguir comprar as coisas que você sempre desejou e nunca teve condições. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu só tinha esse celular aqui, hoje eu tenho um iPhone 12 Pro. Por quê? Porque eu consegui ter resultado no Bot Milho Cassino, com o Cassino online, e consegui comprar apenas com os lucros desse método, tá pessoal? Esse aqui é o meu, os resultados que eu tive, esse aqui não nega, eu tô conseguindo ganhar bastante dinheiro apenas fazendo uma aposta no Cassino online, e se você quer mudar a sua vida, eu também posso te indicar o Bot Milho Cassino, porque eu tenho quase certeza que pode te ajudar sim, mas não é mágico, não é milagre, você não vai enriquecer noite pro dia. Você colocando 50 reais, 100 reais de dinheiro pra você apostar, tem uma gestão de banca apostando de 1 a 10%, você vai duplicar a sua banca muito rápido, você vai conseguir crescer muito rápido, quando você mais investir, mais dinheiro você pode estar ganhando ali no Cassino online, tá? Mas tome cuidado, comprem o curso oficial, evitem mercado livre, evitem sites de oferta pelo Google, Marketplace, grupo de WhatsApp, porque vocês podem estar comprando o Bot Milho Cassino falso, que não tem acesso ao vitalício, e não vai te dar os sinais VIP lá no grupo do Telegram, tá? Então pra ajudar vocês a não cair nesses golpes pela internet, eu vou deixar aqui abaixo no primeiro link da descrição do vídeo, o site oficial e original do Bot Milho Cassino, onde eu comprei, botei meu e-mail lá direitinho, na mesma hora recebi o acesso, e deu tudo certo pra mim, passaram três vezes no cartão, foi super tranquilo a compra, não tive nenhum tipo de problema, tá bom? Então eu espero ter te ajudado com esse vídeo, fiquem com Deus, me desculpem pelo ensinar madoso, parecendo nervoso, não sou profissional com as câmeras, mas vou tentar dar o meu máximo aqui, ok? Fiquem com Deus, e até mais.